Estamos aqui em Ipirá, região norte da Bahia, para trazer a 37ª edição da feira Saúde Mais Perto, com atendimento humanizado em ultrassomografia, exames laboratoriais e ECG. Aproveitei a feira, parabéns, fui bem atendido, bem organizado, gostei do médico, parabéns ao serviço dele, nota 10. Governo presente e futuro para a gente. Legenda Adriana Zanotto